Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim. Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim. Aqui vamos. Já se enfrentaram alguma vez na vida? Uma vez só, uma vez só. Uma vez só, quem venceu? Olha só, galera. Então, mano, é hora do resgate do soldado Ryan. Uma vez só, eles se enfrentaram, o Zulu levou a melhor na primeira, agora é hora dessa decisão. Ou o Zuluzão adianta aí, ó, o seu passe, mano, já fica com 2x0 no placar. Ou o Basque empata aí pra uma outra oportunidade e tenta o desempate, né, mano? Mas aqui é poucas ideias, mano. Quem começa? Basque começa, boa sorte, meninos! E quem quer batalha, pode digitar só, gay! Então, tranquilão, se tá suave o retorno, eu retomo. Só que, cê tá ligado, mano, que eu uso o cromossomo pra matar você. Não é questão de empate, é questão de hoje, mano. E você vai perder pro Basque, porque eu nem ligo pra as coisas passadas, nem pras coisas futuras, minhas rimas improvisadas. Tudo de improviso, minhas rimas é na hora. Por isso, eu foco em te matar, não antes, nem depois, agora. Então, foca agora na verdade, é Zuzuzum. Olha o Zulu, mas o preto vem sendo. Então, só dá zoom na sua escrita ou na sua rima. Ou então, em qualquer ideia que pode ser aquilo que determina. Cê fala que cê quer matar agora, mas nem foi. O que cê não mata agora, também não mata depois. Até porque, cê sabe, sou inteligente no instante. É diferente, a memorização aqui é de um elefante. É de um elefante, na câmera tá focado. Tá zoom, 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 zoom. E você acaba clicado. Cê entendeu, mano? Você é um descarado. De manda essas rimas ruins pro pessoal improvisado. Pro pessoal no improvisado, então, meu. Ah, ligado. Por isso, cê tá ligado que agora eu chego espancando. Enquanto eles tão clicando, o nome do Zulu tá chegando. O Money de Royalty e o Google tá pagando. É, tá chegando e o Google tá pagando. Mas aqui é na Twitch, meu parça. Cê tá panguando. Então, cê vai pro outro site. Porque aqui é votação online. Cê tá tomando um pau no freestyle. Então, família, pode ir pra que é desse jeito. Pode chegar aqui com a gente. Pode vir nesse conceito. Agora que cês vão entender o verso, a trajetória. Fica no número dois, que é Zuluzão com a vitória. Número dois, que ele é o segundo. Que vai perder pra mim, pro cara mais vagabundo. Desse jeito, e eu não sou pimpolho. O site da Twitch é roxo, igual o seu olho. Pode tentar deixar roxo. Na verdade, esse é o macete. É porque não está de longe. Não esquenta em olho verde. Por isso que eu te digo, fica roxo, não. Cê sabe, né, irmão? Não fica roxo nem branco. Nóis é pretão. Uuuu! Máximo respeito, meninos! Deixaram as ideias, certo? Basque atacou. Zuluzão respondeu. E vocês de casa são os jurados dessa night. Bora participar, família! Clica aí, certo? Na nossa enquete. Você que é visitante, seja bem-vindo, mano. Segue nós. Clica no coraçãozinho aí. Que esse momento, mano, é de compartilhamento. Compartilhamento é o quê, mano? É aquela troca de energia, mano. Se você está gostando do bagulho, segue nós, mano. É isso. Você aproveitou e se inscreveu no intervalinho ali? Desse intervalinho pode pá, que eu fiz. Sério mesmo? Não, papo. Não? Vou te mostrar lá. Aí, família, olha aí no registro se o Basque se inscreveu ou não. Se ele não se inscreveu, é sacanagem, mano. Ai, caralho. Não, mas aí, meu nome não é Basque, parça. É meu vulgo, você não vai saber nunca. Tu aí, matou, matou nas realidades. Vamos lá, galera. Se você tem Amazon Prime, mano, se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal. Não seja mentiroso igual... Mentiroso? Aí, mano, não, não demorou. Não. Vou apostar galo, vou apostar galo. Como que está a sua conta? Não, agora eu não vou falar, você está desacreditando de mim, mano. Meu povo que está mentindo, velho. Sem vergonha. Caramba, da hora. Os caras desacreditam, mano. E aí, como que está a votation? 1 a 0 Basque, terminou. A ilusão começa. Nada está perdido, meu amigo. Vai para cima, Brasil Kong. Forte, forte daquele jeito. Vamos que vamos. E aí? E aí? Pagou de mentiroso e ainda fez vários versos. Falou que não vai testar o nome do nick para não mudar seu universo. Falou para a rapaziada todas essas vidas. Então, no caso, vocês viram quem ficou de mentira. Essa que é a verdade. Não é verdadeiro. No caso, está vendido e julgado pelo dinheiro. E está falando demais que consegue até fechar. Só que, na verdade, o progresso nem vai constar. Ah, meu mano. Eu nem sei se eu menti. Mas você mente todo dia falando que é MC. Aí, meu mano. Você não sabe fazer free. É pior do que eu falar que eu me inscrevi. Só que aí. Nessa você se fodeu. Ele falou muito de mim. Mas e você? Já se inscreveu? Eu acho que não. E eu sei que não. Porque você falou para mim lá atrás. Isso é mó vacilão, já. Mentira, Basque. Olha esses papos que você está encostando. Na verdade, você está falando umas mentiras erradas. É porque eu estou inscrito. Porque além de não ser mentiroso, eu vejo as batalhas lá na minha casa. Vê lá na sua casa? Então vai lá ver. Porque hoje você perdeu e de novo vai perder. Mano, qual que é a fita? A ideia não foi reta falando mentira errada. Existe mentira certa? Depende do ponto de vista de quem fala. Se fosse assim, ninguém falava nada. Até porque você sabe que fica diferente. Uma mentira contada três vezes. Hitler e o presidente. Hitler e o presidente contada três vezes. Mas a verdade é que você é meu freguês. Não existe mentira certa, meu parça. Não é questão de ponto de vista. Porque mentira te mata na pista. Ela te mata na pista. Só que olha para você entender todas as épocas de um holocausto causado. Se uma mentira não fosse certa, como que as pessoas hoje em dia apoiariam a verdade do Bolsonaro? Uma mentira é certa? Você acha que esse cara ser eleito é uma coisa correta? Aí, irmão, não é questão de mentira. Pode ir para errar. Errado é mentir. Mas errado é acreditar. Foi que foi. Foi que foi. Foi que foi. Barulho e palmas aí, mano. Somos poucos, mas somos loucos. Bate palmas para os MC aqui, família. É isso, meus queridos. Zulusão atacou. Basque respondeu. E a gente vai ver aqui quem é verdadeiro e quem é mentiroso, mano. Tá ligado, parça? Se você ganhar, você é mentiroso. Se você ganhar, você também é mentiroso. Então vai... Só tem mentiroso. Peraí, fica complicado, cara. E aí, tio Bob? E aí? Não, aí. Vou dar um jeito de provar. Vamos que vamos. Forte, forte, forte. Vamos para a votação. Vamos para a votação. Vamos lá, vamos lá. Basque finalista. Parabéns, Zulusão. Zulusão é bom. Tem de verdade, hein, mano? Forte, família. Daquela forma. Vamos que vamos. Agora é... Ezequie versus Tubarão. Ezequie versus Tubarão. Galerinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Eu vou aproveitar aqui e ver como estão os comentários da galera. Eu sou curioso. Saiu quem? Ah, é, família. Saiu o clipe do Mikezinho chamado Paizinho, mano. Cola lá no canal do YouTube Paizinho. Ô, cola lá no canal do YouTube Mikezinho que saiu a música Paizinho. Ah, por que, velho? O cara quer fazer música com a mesma sonoridade do nome dele, velho? Mas aí, Mikezinho lançou Paizinho e é hit, família. Foi cantada ao vivo na BDA, no Esquenta, velho. A gente ficou mó emocionado. Pede bem só pro Paizinho. Paga o pau e o likezinho. Nós tá invadindo tudo. Passe essa cena pra mim. Pede bem só pro Paizinho. Paga o pau e o likezinho. Nós tá invadindo tudo. Passe essa cena pra mim. Pede bem só pro Paizinho. Paga o pau e o likezinho.